Bem amigos do Jornal Dimensão, muito boa tarde para você que nos vê. Estamos ao vivo, em frente à delegacia de polícia de Imbé, plantão de polícia. Estamos por aqui agora, nesse clima da tarde de segunda-feira, onde a temperatura já baixou um pouco para 18 graus. Tempo fechado, nublado, inclusive com perspectivas de chuva para amanhã. Nesse plantão de polícia, onde o Jornal Dimensão se encontra aqui, na delegacia de polícia de Imbé, nós estivemos agora há pouco por aqui, além de averiguar as ocorrências da tarde de hoje, muitas desavenças, muitos problemas familiares, brigas de comércio, mas a polícia está ativa, cobrindo tanto um lado como o outro. Outra coisa também que nos chama a atenção é sobre o crime da parte desse final de semana que ocorreu aqui na Avenida em Albatros. Esse final de semana, 4 horas da manhã, um homem saiu de um bar dançante aqui na Praia de Imbé, em Albatros, caminhou uma quadra, e não se sabe porquê ainda, a polícia faz as investigações, foi encontrado morto. Gente que passava por ali, comunicou, e as viaturas, tanto da SAMU, como da Brigada Militar, atenderam prontamente a ocorrência. Eram 4 horas, 4 e pouco da manhã, da madrugada de sábado para domingo. O corpo estendido no chão, estava com algumas facadas, um óbito na madrugada. Quem foi e como foi? Até agora. Segundo, os agentes da Polícia Civil, o DEMBÉ, estão fazendo a investigação, estão cobrindo para descobrir o que que houve. Se foi uma briga, uma desavença, na saideira desse bar dançante em Albatros. O comentário é grande, gente. Foi a vida de um homem de 42 anos, que se perdão a madrugada de sábado para domingo, nesse final de semana. Já começamos uma semana com um crime no município de Imbé. Mais um crime nas ruas da cidade. Mais um crime aqui no Litoral Norte. E a polícia trabalha. Agora há pouco estávamos falando com o inspetor de polícia. Eles diziam, bueno, até estava meio calmo. Até estava meio calmo. Não sabemos ainda realmente o que que houve. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo para você nessa tarde de segunda-feira. Outras coisas também que acontecem por aqui na polícia são os tais de problemas. Aí gente passando. Piques falsos. Problemas de Maria da Penha. Brigas e desavenças. Problemas de trânsito. Muitas ocorrências vêm acontecendo. São pequenas ocorrências, mas que continuam no dia a dia, tirando o trabalho, tanto da guarda, aliás, aumentando o trabalho, perdão, aumentando o trabalho, tanto da guarda municipal, que vem fazendo seu trabalho muito bom aqui no Imbé. É uma das melhores guardas municipais do Estado, como também da Brigada Militar. Muito obrigado a você. Estamos, então, aqui, portanto, em frente à Delegacia de Polícia de Imbé. Muito obrigado a você. Vamos aguardar, então, segundo as informações aqui da Delegacia de Polícia. Vamos aguardar, então, como segue, como será essas investigações sobre esse crime ou de onde que aconteceu na madrugada desse sábado para domingo, que não se sabe o que aconteceu, o que que houve, mas que tirou a vida de um homem que saiu de um bar dançante sábado para domingo. Muito obrigado pela companhia de vocês. Jornal Dimensão José Bueno. Uma boa tarde a você. Tchau. 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 Tchau.